Olá pessoal, mais um vídeo com Skin Mod MK9 Dessa vez trago nesse vídeo demonstração de mais uma skin MK2 nova para o Jax Aqui no canal Rafael Lorenzo É a versão dele MK2 onde ele tem os braços normais Ou seja, no MK2 o Jax ainda não tinha os braços cibernéticos Para fazer o Jax com os braços normais do MK2 Eu utilizei o modelo MK9 normal E coloquei uma pele em cima dos braços cibernéticos dele Onde foi que eu consegui fazer isso Até que ficou bom Espero que vocês tenham gostado também Aqui nesse mesmo vídeo tem também a skin MK2 Sombra Noob Saibot Porque no MK2, como vocês estão vendo aí, é apenas uma sombra Como ele apareceu lá no MK2 também É uma sombra normal O que eu acho muito legal Quem continuar assistindo o vídeo vai ver a demonstração de mais skins mod MK2 Para os personagens Raiden, Johnny Cage, Scorpion, Sub-Zero, Reptile, Kung Lao, Ermac, Baraka E outras skins diversas que tenho no meu jogo Então pessoal, eu achei que ficou bom essas duas skins Espero que vocês também tenham gostado Então quem gostou das skins do vídeo Comentem, marquem gostei E quem não é inscrito no canal Se inscreve E marca o sininho de notificação para serem avisados Para o próximo vídeo E é isso aí pessoal, até mais, valeu Comentem, marquem gostei Comentem, marquem E é isso aí Se inscreva no canal. 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 Fight! Se inscreva no canal. 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 E aí, E aí,